E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Romero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E como vocês já sabem, a Apple acabou de anunciar a mais nova atualização do iOS, que é o iOS 16. E com ele chegaram muitas novidades, dentre elas a possibilidade de você alterar a sua tela de bloqueio, mas isso é apenas uma das mudanças que chegou nessa mais nova versão, tem muito mais coisa. E assim, até a Apple liberar de maneira final essa atualização para todos os usuários, vai demorar um bocado. Porém, se eu te dissesse que tem a possibilidade de você instalar a versão beta dessa mais nova atualização, e aí você vai ter acesso a todos esses recursos antecipadamente, e que assim, para você instalar essa versão beta, você não vai precisar perder os seus dados, e não, você não vai perder a garantia do seu celular. É um procedimento bem simples e é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. É um tutorial que está bem detalhadinho, está super completo. A única coisa que eu te peço em troca é para que você deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Mas antes, deixa eu passar uma informação muito importante. Essa versão que a gente vai colocar no nosso iPhone é uma versão beta, ou seja, é uma versão que ainda está em testes, então pode ser que aconteça alguns bugs, porque essa versão da atualização ainda não está pronta totalmente. Mas assim, eu já estou usando e digo que sim, vale super a pena instalar, mas eu só queria deixar esse aviso de que é uma versão beta e que sim, pode ocasionar alguns bugs. Sabendo disso, se mesmo assim você quer prosseguir com esse método de instalação, então, simbora! A primeira coisa que eu vou te pedir nesse tutorial é para que você acesse o link que está na descrição do vídeo, e aí você vai ser redirecionado para esse site aqui. Inclusive, tem a listagem de aparelhos compatíveis, né? Tanto dos iPhones que vão receber essa atualização e dos iPads. Se você ver que seu dispositivo está nessa lista, é só você clicar nesse botãozinho chamado Quero Ser Beta. Clicou aqui em Quero Ser Beta, você vai vir para esse site, que é o Beta Profiles, aí você vai descer aqui, ó. Aqui nós temos o iOS 16, caso você esteja usando um iPhone. Aqui mais embaixo nós temos o iPadOS, que inclusive eu tenho um iPad aqui, e aí no caso do iPad, eu vou ter que colocar o iPadOS. Esse daqui é o WatchOS, para quem tem o Apple Watch. TVOS, que são para as televisões da Apple ou Apple TV. Aqui embaixo é o AudioOS, que são para os HomePods. MacOS, no caso, para quem usa o computador da Apple. Então, assim, pessoal, nesse caso você vai fazer o download do sistema correspondente ao seu iDevice. No caso, como eu estou usando o iPhone, eu vou selecionar aqui iOS Beta Profile, e vou clicar nesse botãozinho azul chamado Install Profile. Ele apareceu esse aviso, eu vou clicar nesse botão vermelho chamado Install Anyways, e agora ele apareceu um aviso dizendo que esse site está tentando baixar um perfil de configuração. Eu vou clicar em Permitir e vou aguardar. Apareceu aqui Perfil Baixado, agora é só clicar em Fechar e vou minimizar tudo. Agora é só abrir aqui os ajustes e eu vou clicar nesse item chamado Perfil Baixado. Ele abriu isso daqui, que é para instalar o perfil do iOS 16 Beta. Eu vou clicar aqui em Instalar, vou colocar o código do meu iPhone e já volto. Ele apareceu esses termos, é só clicar em Instalar e repetir a confirmação da instalação aqui. E agora ele falou que para aplicar esse novo perfil eu vou precisar reiniciar meu iPhone. Então, eu vou clicar aqui em Reiniciar e vou aguardar um pouquinho. Só lembrando que nessa parte, se você estiver assistindo esse vídeo através do seu celular, já salva esse vídeo para quando ele reiniciar você não perder o vídeo do YouTube que você estava vendo. Salva aí o link no seu bloco de notas e depois você retoma depois que ele reiniciar, tá bom? Ou então termina de assistir o vídeo todo, depois você faz. Prontinho, meu iPhone já reiniciou. Deixa eu colocar a senha. Agora eu vou abrir os ajustes novamente. E agora eu vou vir até a categoria Geral e eu vou clicar aqui em Atualização de Software. E olha só que maravilha. Agora é só clicar aqui em Baixar e Instalar. Deixa eu botar a minha senha de novo. Prontinho, galera. Agora é só aguardar a atualização baixar. E depois que ele baixar a atualização, ele vai instalar normalmente e vai reiniciar já com o iOS 16. E assim, uma das novidades desse iOS é porque você pode mudar a tela de bloqueio. E para mudar é só tocar e segurar assim, ó. Toca e segura na tela de fundo. E olha só. Agora é só preparar aqui para personalizar a sua tela. Dá inclusive para você mudar o estilo do relógio. A cor dele também. Também dá para colocar widgets. Olha só. E também mudar a cor do seu papel de parede. Olha, eu achei muito interessante essa mais nova atualização do iOS. Depois eu vou trazer um vídeo com todas as dicas e truques. Inclusive, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se esse método deu certo aqui para vocês. Não se esqueça de avaliar esse vídeo e se inscrever no canal porque isso vai me ajudar bastante. E eu vou ficando por aqui. E um mega beijão para vocês, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.